Música Vai, espalha a novidade pelo ar Ela corre o mundo com o braço E que seja a cor a marcar Vai, espalha a novidade pelo ar Ela corre o mundo com o braço E que seja a cor a marcar Vai, espalha a novidade pelo ar Eu vou mostrar as duas diretorinhas aqui do Sorroque Esse aqui é o nosso amigo Rodrigo E esse aqui é o Ricardo Pôs o cabelão e vou cá dentro da ré Oh rapaz, deu problema ali né rapaz O rapaz Mas o talhaco é uma espécie É, que boa Passei 32 dias quebrado rapaz Lá no Goiás O que é que pere? Poçada né Alô, vamos falar aqui pra vocês aí meu Fala o preço do diesel aí pra galera aí Comum E o S10 é 10 centadinhos? 3? Pode vir abraçando o Sorroque Que vocês serão bem atendidos aí É, Rodrigo Ó, a gente tem que falar também A gente tem que falar as qualidades Ó aqui ó Vocês não pagam estacionamento Chegar aqui E agora o restaurante tá todo O restaurante ficou todo Dando para o almoço Dando para o refeição Aí ó, tá vendo? E sem falar que aqui vocês não pagam banho E o banheiro é bom E o banheiro é bom E ainda tem sua vista bonita aí ó É, ainda tem essa vista bonita E se você fazer uma amizade aqui com o Ricardo e com o Rodrigo Eles liberam até o wi-fi pra quem quiser Vamos encher? Bom, vou pegar aqui a chave aqui É, tampa aí pessoal Tá aí a amizade aí que a gente tem aqui no posto Rodrigo, deixa aí meu irmão É a testa, né? Tu, dá 3 metros 3,60 e o outro é 3,50 É, bota esse 10 Ah, é o senhor Rapaz, eu sei que com você aqui eu só tenho a ganhar, viu Rodrigo